Sessão 16 de Cartas da Inglaterra de Eça de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Brianna. Cartas da Inglaterra de Eça de Queiroz. Sessão 16. O Brasil e Portugal. Os jornais ingleses desta semana têm se ocupado prolixamente do Brasil. Um correspondente do Times, encarregado por esta potência de ir fazer pelo continente americano uma vistoria social definitiva, deu-nos agora em artigos repletos e maciços o resultado de seu ano de jornadas e de estudos. O último artigo é dedicado ao Brasil. Eu, que nunca visitei o Império, não tenho naturalmente autoridade para apreciar essas revelações, porque o correspondente toma a atitude de um revelador sobre a religião, a cultura, os produtos, o comércio, a imigração, o caráter nacional, o nível de educação, a situação dos portugueses, a dinastia, a constituição, a república, et de homine rebrasiliense, e não posso transcrevê-las, também porque elas enchem no Times, vasto como é, mais espaço que o próprio Brasil ocupa no território da América do Sul. Esse artigo excitou o interesse e os comentários do Palma ao Gazete e de outros jornais, e aí se rompeu a falar do Brasil com simpatia, com curiosidade, com essas admirações ingênuas pela sua rutilante flora, esse pasmo quase assustado pela sua vastidão, que de certo tiveram nossos avós, quando o bom Pedro Álvares Cabral, largando a procurar o preste João, voltou com a rara nova das terras entrevistas do Brasil. Devendo mostrar-lhes a opinião presente da Inglaterra sobre o Brasil, desses artigos floridos, escolho do Times, anotando e glosando o trabalho de seu enviado. É deste modo respeitoso que se deve falar sempre de um correspondente do Times. Começa, pois, o grande jornal da City por dizer que a descrição do vasto império do Brasil com que foi fechada a série das cartas sobre o continente americano, deve ter feito transbordar o sentimento de admiração pelo esplendor, etc. Seguem-se aqui, naturalmente, vinte linhas de êxtase. Em prosa, a área do quarto ato da Africana. Vasco da Gama, de olhos úmidos e coração suspenso no enlevo de tanta flor prodigiosa e tão raros cantos de aves raras. Depois, vem o espanto clássico pela extensão do império. Só o simples tamanho de um tal domínio, exclama, na mão de uma diminuta parcela da humanidade, é já em si um fato suficientemente impressionador. E, todavia, essa admiração do Times pelo gigante é misturada a um certo patrocínio familiar de ser superior, que é a atitude ordinária da Inglaterra e da imprensa inglesa para com as nações que não têm duzentos couraçados, um Shakespeare, um Bank of England e a instituição do Rose Spiff. Neste caso do Brasil, o tom de proteção é raiado de simpatia. Depois, o artigo rompe de novo num hino. A natureza, no Brasil, não necessita de auxílio do homem para se encher de abundâncias e se cobrir de adornos. Para seu próprio prazer, planta, ela mesma, luxuriantes parques. E não há recanto selvagem que não faça envergonhar as mais ricas estufas da Europa. Isto é de certo exato, mas o Times, receando que os seus leitores viessem a supor que a natureza do Brasil está de tal modo repleta, tão indigestamente atestada, que não permite que se recusa com furor a receber no seu ventre empanturrado uma semente mais sequer. Apressa-se a tranquilizá-los, mas, diz este sábio jornal judiciosamente, ainda que a natureza dispense bem todo o trabalho do homem, que outros solos menos generosos requerem para se abrirem flores e frutos, não o repele todavia. Isto sossega os nossos ânimos. Ficamos assim certos que nenhum fazendeiro, nos distantes cafezais, ao atirar a terra, a terra-mãe, com a enxada fecundadora semente inicial, corre o risco atroz de ser por ela atacado à pedrada ou ao golpes de bananeira. Nem outra coisa se podia esperar da doce pacífica Ceres. Tendo assim floreado de penacho oratório ao vento, o Times investe com as ideias práticas e começa por declarar que, segundo o copicioso relatório do seu correspondente, o que surpreende na América do Sul, se exceptuarmos aquela tira de terra que constitui a República do Chile e alguns bocados da costa do enorme império do Brasil, é a grandeza de tais recursos comparada à desapontadora magreza dos resultados. Seria fácil responder com a escassez da população. O Times, de resto, sabe o bem, porque nos fala logo dessa população nas repúblicas espanholas, mas não a acha escassa. O que a acha é torpe. A pintura que nos dá do Peru, Bolívia, Equador e consortes é ferina e negra. Essa gente vive numa indolência vil, que não é incompatível com muita arrogância e muita exagerada vaidade. Desse torpor só rompe por acesso de frenesi político. Todo trabalho aí empreendido para fazer produzir a natureza é dos estrangeiros. Os naturais limitam-se a invejá-los, a detestá-los, por os verem utilizar oportunidades que eles mesmos não se quiseram baixar a usar. Isto é cruel. Não sei se é justo, mas entre estas linhas palpita todo o rancor de um inglês possuidor de maus títulos peruanos. E se o nosso correspondente, continua o artigo, oferece de alto o Brasil a nossa admiração, não é em absoluto, é relativamente, em contraste com os países que quase o igualam em vantagens materiais, como o Peru e o Rio da Prata, mas onde a discórdia intestina devora e destrói todo o progresso nascido da atividade estrangeira. O Brasil é português e não espanhol, e isto explica tudo. O seu sangue europeu vem daquela parte da Península Ibérica, em que a tradição é da liberdade triunfante e nunca suprimida. O Times aqui abandona-se com excesso às exigências rítmicas da frase. Parece imaginar que desde a batalha de Ourique temos vindo caminhando numa larga e luminosa estrada de ininterrompida democracia. Mas, enfim, continua. Quando o Brasil quebrou seus laços coloniais, não tinha a esquecer feias memórias de tirania e rapacidade, nem teve de suprimir genericamente todos os vestígios de um mal passado. Com efeito, pobres de nós, nunca fomos de certo para o Brasil se não amáveis e timoratos. Estávamos para com ele naquela melancólica situação de um velho fidalgo solteirão arrasado, desdentado e trôpego que treme e se baba diante de uma governanta bonita e forte. Nós, verdadeiramente, é que éramos a colônia e era com atrozes sustos do coração que entre uma salve rainha e um laus perene estendíamos para lá a mão à esmola. O Times prossegue. Ainda que independente, o Brasil ficou português de nacionalidade e semi-europeu de espírito. pelo simples fato de se sentir português, o povo brasileiro teve e conserva o instinto do grande dever que lhe incumbe, tirar o partido mais nobre da sua nobre herança. Sejam quais tenham sido os erros de Portugal, não se pode dizer que se tenha jamais contentado com o mero número de suas possessões sem curar de lhes extrair os proventos. O Times aqui dormita como o secular homero. E justamente o que nos preocupa, o que nos agrada, o que nos consola, é contemplar simplesmente o número das nossas possessões, pôr-lhes o dedo em cima, aqui e além no mapa, dizer com voz de papo, hora e rotundo, temos oito, temos nove, somos uma nação colonial, somos um povo marítimo. Enquanto a extrair-lhes os proventos, na frase judiciosa do Times, desses detalhes miseráveis, não cura o pretor, nem os netos de Alfonso de Albuquerque. Mas, prossegue o Times, o império colonial de Portugal, talvez tenha sido outrora caracterizado por desfortuna, quase nunca por estagnação. Talvez é bom. com o Império do Oriente no nosso passado, que é um dos mais feios monumentos de ignomínia de todas as idades, continuemos. Da origem de onde o Brasil deriva sua atividade, deriva também, o que não é menos importante, o respeito pela opinião da Europa. O vadio das ruas de Lima, de Caracas ou de Buenos Aires, nutre um soberano desprezo pelos juízos que a Europa possa formar das suas tragicomédias políticas. Não tem consciência de coisa alguma, a não ser do seu sangue castelhano. Sente de certo o inconveniente de ser expulso do crédito e das bolsas da Europa. Mas avalia esta circunstância apenas pelos embaraços momentâneos que ela lhe traz. O financeiro brasileiro, porém, este presta uma tão respeitosa atenção ao temperamento das bolsas de Paris e Londres como ao da mesma praça do Rio de Janeiro. O Times vê neste sintoma a consideração que o Brasil tem pela opinião da Europa. Mas, onde o Times se engana é quando pretende que o Brasil deve ao seu sangue português esta bela qualidade de obedecer aos juízos do mundo civilizado. Não há país no universo onde se despreze mais, creio eu, o julgamento da Europa que em Portugal. Nesse ponto somos como o vadio das ruas de Caracas que o Times tão pitorescamente nos apresenta. Porque eu chamo desdenhar a opinião da Europa não fazer nada para lhe merecer o respeito. Com efeito, o juízo que Badajós para cá se faz de Portugal não nos é favorável, nós sabemos-lo bem e não nos inquietamos. Não falo aqui de Portugal como Estado político. Sob esse aspecto gozamos uma razoável veneração. Com efeito, nós não trazemos à Europa complicações importunas. Mantemos dentro da fronteira uma ordem suficiente. A nossa administração é corretamente liberal. Satisfazemos com honra os nossos compromissos financeiros. Somos o que se pode dizer um povo do bem, um povo boa pessoa. E a nação vista de fora e de longe tem aquele ar honesto de uma pacata casa de província silenciosa e caiada, onde se presente uma família comedida, temente a Deus de bem com o regedor e com as economias dentro de uma meia. A Europa reconhece isto e todavia olha para nós com desdém manifesto. Por quê? Porque nos considera uma nação de medíocres, digamos francamente, a dura palavra, porque nos considera uma raça de estúpidos. Este mesmo Times, este oráculo Augusto, já escreveu que Portugal era intelectualmente tão caduco, tão casmurro, tão fóssil, que se tornara um país bom para se lhe passar muito ao largo e atirar-lhe pedras. O Daily Telegraph já discutiu em artigo de fundo este problema, se seria possível sondar a espessura da ignorância lusitana. Tais observações, além de descorteses, são de certo perversas, mas a verdade é que numa época tão intelectual, tão crítica, tão científica como a nossa, não se ganha a admiração universal, ou seja, nação ou indivíduo, só com ter propósito nas ruas, pagar lealmente ao padeiro e obedecer de fronte curva os editais do governo civil. São qualidades excelentes, mas insuficientes. Requer-se mais, requer-se a forte cultura, a fecunda elevação de espírito, a fine educação do gosto, a base científica e a ponta de ideal que em França, na Inglaterra, na Alemanha, inspiram a ordem intelectual, a triunfante marcha para a frente. e as nações de faculdades menos criadoras, na pequena Holanda ou na pequena Suécia, produzem este conjunto eminente de sábias instituições que são, na ordem social, a realização de formas superiores do pensamento. Dir-me-ão que eu sou absurdo ao ponto de querer que haja um Dante entre cada paróquia e de exigir que os Voltaires nasçam com a profusão dos tortulhos. Bom Deus, não! Eu não reclamo que o país escreva livros ou faça arte. Contentar-me-ia que lesse os livros que já estão escritos e que se interessasse pelas artes que já estão criadas. A sua esterilidade assusta-me menos que o seu indiferentismo. O doloroso espetáculo é vê-lo jazer no marasmo, sem vida intelectual, alheio a toda ideia nova, hostil a toda originalidade, crasso e mazurro, amuado em seu canto, com os pés ao sol, os cigarros nos dedos e a boca às moscas. É isto o que punge. E o curioso é que o país tem a consciência muito nítida deste torpor mortal e do descrédito universal que ele lhe atrai. para fazer vibrar a fibra nacional por ocasião do centenário de Camões, o grito que se utilizou foi este mostremos ao mundo que ainda vivemos, que ainda temos uma literatura. E o país sentiu aspiramente a necessidade de afirmar alto à Europa que ainda lhe restava um vago clarão dentro do crânio. E o que fez? Encheu as varandas de bandeirolas e rebentou de júbilo a pele dos tambores. Feito o que? estendeu-se de ventre ao sol, cobriu a face com o lenço de rapé e recomeçou a cesta eterna. Donde eu concluo que Portugal, recusando-se ao menor passo nas letras e na ciência para merecer o respeito da Europa inteligente, mostra, à maneira do vadio de Caracas, o desprezo mais soberano pelas opiniões da civilização. Se o Brasil, pois, tem esta qualidade eminente de se interessar pelo que diz o mundo culto, deve-o às excelências de sua natureza, de modo nenhum ao seu sangue português. Como português, o que era lógico que fizesse era voltar às costas à Europa, puxando mais para as orelhas o cabeção do capote. Mas, retrocedendo ao artigo do Times, a conclusão da sua primeira parte é que, em riquezas e aptidões, o Brasil leva gloriosamente a palma às outras nacionalidades da América do Sul. Todavia, o Times observa no Brasil circunstâncias desconsoladoras. Doze milhões de homens estão perdidos num estado maior que toda a Europa. A receita pública, que é de doze milhões de libras esterlinas, é muito milhões inferior à da Holanda e à da Bélgica. Com uma linha de costa de 4 mil milhas de comprimento e com pontos de uma largura de 2.600 milhas, o Brasil exporta em valor de gêneros a quarta parte menos que o diminuto reino da Bélgica. O Times todavia tem a generosidade de admitir que nem a densidade de população, nem o total das receitas, nem a cifra das exportações, constituem a felicidade de um povo e a sua grandeza moral. A Suíça, que tem dois milhões de habitantes e justamente os mesmos dois milhões de libras de receita, vive em condições de prosperidade, de liberdade, de civilização, de intelectualidade, bem superiores à tenebrosa Rússia, com seus 80 milhões de libras de receita e os mesmos 80 milhões de homens. Todavia, continua o Times, se a escassez da população, de rendimento e de comércio, não colocam o Brasil num estado de adversidade, são uma prova que faltam a este povo algumas das qualidades que fazem a grandeza das nações. Que os colonizadores portugueses apenas apoiados pelo pequeno trono português, tivessem feito da metade do novo mundo que lhes concedeu o Papa Alexandre, mais que os colonizadores espanhóis, que tiravam a sua força da grande nação da Espanha. É uma coisa que prova a favor do sangue português comparado com o sangue castelhano, andaluz ou aragonês. Mas que as conquistas feitas no Brasil à natureza sejam tão insignificantes e tão vastos os espaços que permanecem não só inconquistados, mas desamparados, indica que são análogos os defeitos da colônia espanhola e da colônia portuguesa. O resto do artigo é mais sério. Eu devo transcrevê-lo sem interrupção. O brasileiro não é como o peruano ou boliviano, altivo demais ou preguiçoso demais para se dignar reparar nos meios de riqueza e de grandeza tão prodigamente espalhados em torno de si. Não. O brasileiro tem energia suficiente para ambicionar e para calcular. A sua atenção está fixa nas férteis regiões do interior. desejaria bem ver a rede de seus rios navegáveis cobertos de barcos e vapores. Sucede mesmo que nos pontos mais ricos da costa o habitante queixa-se que uma excessiva porção de impostos com que é sobrecarregado vai ser gastas em colossais trabalhos empreendidos em vantagens de remotas e incultas regiões que nunca ou menos só daqui a longos anos poderão aproveitar com eles. Mas em todo caso o Brasil sente em si força suficiente para dar ao seu vasto território os benefícios de uma sábia administração. O Times aqui tem um pequeno período aludindo a nobre ambição que tem os brasileiros de fazer tudo por si mesmos vendo com aborrecimento as grandes obras entregues à perícia estrangeira e preferindo os esforços da ciência e dos talentos nacionais ainda mesmo quando eles falham custando ao país milhões perdidos. Depois prossegue mas enquanto o brasileiro se mostra assim em teorias políticas e administrativas ansioso por fomentar ele mesmo por ele mesmo fazer todas as obras de seus 5 milhões de milhas quadradas as suas mãos repugna o agarrar do cabo da enxada ou tomar a rabiça do arado que é justamente o serviço que a natureza reclama dele. Num continente que depois de 3 séculos e meio continua a ser um torrão novo a grandeza das repúblicas ou dos impérios depende exclusivamente do trabalho manual. italianos alemães negros tem sido então sendo importados para fazerem o trabalho duro que repugna os senhores do solo mas inaclimantados em certos distritos eles nunca poderiam labutar como os naturais dos trópicos nem mesmo nas províncias mais temperadas do império jamais os imigrantes trabalharão resolutamente até que o exemplo lhe seja dado pela população indígena senhora da terra o brasileiro ou tem de trabalhar por suas mãos ou então largar a rica herança que é incompetente para administrar a maneira que o tempo se adianta vai se tornando uma positiva certeza que todos os grandes recursos da américa do sul entrarão no patrimônio da humanidade o times aqui embrulha-se prefiro explicar a sua ideia a traduzir-lhe a complicada prosa quer ele dizer que o dia se aproxima em que a civilização não poderá consentir que tão ricos solos como os dos estados do sul da américa permaneçam estéreis e inúteis e que se os possuidores atuais são incapazes de os fazer valer e produzir para a maior felicidade do homem deverão então entregá-los as mãos mais fortes e mais hábeis é o sistema de expropriação por utilidade de civilização teoria favorita da inglaterra e de todas as nações de rapina continua depois o artigo com ferocidade no peru na bolívia no paraguai no equador em venezuela em outros mais os atuais ocupadores do solo terão gradualmente de desaparecer e descer aquela condição inferior que o seu fraco temperamento lhes marca como destino nunca se escreveu nada tão ferino o povo brasileiro porém tem qualidades excelentes e a inglaterra não chegará prontamente a conclusão de que ele tem de partilhar a sorte de seus febris ou casmurros vizinhos mas dadas as condições do seu solo o Brasil mesmo tem a escolher entre um semelhante futuro ou então o trabalho o duro esforço pessoal contra o qual até agora tem se rebelado se o seu destino tivesse levado os brasileiros a outro canto do continente nem tão largo nem tão belo poder-se-ia permitir-lhes que passassem a existência numa grande sonolência mas ao brasileiro está confiada a décima quinta parte da superfície do globo essa décima quinta parte é toda ela um tesouro de beleza riquezas e felicidades possíveis e de tal responsável o brasileiro tem de subir ou cair e com esta palavra a gambeta termino já se alonga muito esta carta para que eu a sobrecarregue de comentários a prosa do times no seu conjunto é um juízo simpático o times sendo por assim dizer a consciência escrita da classe média da inglaterra a mais rica a mais forte a mais sólida da europa tem uma autoridade formidável e escrevendo para o brasil eu não podia deixar de recolher as suas palavras que devem ser naturalmente a expressão que a classe média da inglaterra pensa ou vai pensar algum tempo do brasil porque a prosa do times é matéria prima de que se faz em inglaterra o estofo da opinião e reparando agora que por vezes nesta linha fui menos reverente com o times murmuro baixo e contrito umpecável fim da sessão 16 gravado por briana sessão 17 de cartas da inglaterra de esta de queiroz esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por briana cartas da inglaterra de essa de queiroz a festa das crianças a mais engraçada a mais engraçada festa das crianças que me lembro foi em inglaterra na casa de campo dos meus amigos birds no país de cornwall era uma mascarada reproduzindo em miniatura a corte de el rei arthur e dos cavaleiros da távola redonda e o que tornava interessante a ressurreição deste mundo heroico e gentil popularizado por tennyson é que nós estávamos ali justamente na região de cornwall onde viviam entre saraus e batalhas arthur a sua rainha guinevere e os doze valentes da távola a pouca distância do parque dos birds numa colina coberta de carvalheiras a tradição coloca os passos de arthur e a maravilhosa e sombria cidade de Carleon o rio em que pescavam trutas era o velho usc nas suas frescas margens erguera-se outrora o mosteiro onde o irmão de percival uma noite da janela de sua cela viu passar numa nuvem cor-de-rosa entre aromas de junquilhos o vaso do santo graal cheio de sangue de nosso senhor Jesus Cristo e das varandas da sala de jantar podiam avistar-se em dias claros lá ao longe na costa e entre as rochas as ruínas deste castelo de tintadiel que aparece em todas as baladas do rei negro e triste junto ao mar de cornwall a corte começou a reunir-se cedo à hora do lunch no grande salão branco sobre o jardim era o filho dos birds quem esplendidamente recebia vestido de rei Arthur o primeiro personagem da lenda que chegou acompanhado pela sua governante foi o feiticeiro Merlino um adorável bebê gordo e embezerrado com a coroa de era nus cabelos louros e umas enormes barbas proféticas enchendo-lhe a bochecha cor-de-rosa depois seguidos das mamães vieram entrando todos os outros figurões da romântica crônica cavaleiros de cinco anos armados e emplumados mongezinhos nédeos bispos quase de mamã com os seus báculos nos braços bardos rabugentos misteriais vestidos de seda e fadas mais lindas que as fadas as três rainhas místicas do wahala chegaram por último gravezinhas todas três pela mão coberta de véus negros escoltadas por um grande lacaio empoado pouco a pouco o salão ficou animado com o velho carlion numa manhã de torneio o pequeno bird de rei artur com seu manto bordado douro nos cabelos frisados saindo em anéis sob a coroa carregada de pedras passeava majestoso entre os seus irmãos de armas uma senhora encantada quis dar-lhe um beijo ele repeliu-a ásperamente como teria feito casto rei artur mais orgulhoso do que ele só o bravo lancelote do lago a quem tinham pintado um buço e que revestido de armas negras com uma longa puluma escarlate ondeando-lhe desde o elmo até as esporas d'ouro não tirava a mão da espada e o que parecia ensoberbecê-lo mais era a sua faixa de gase branca passada sobre a couraça e feita em rígida obediência á epopeia dum véu da rainha guinevere essa era a grande beleza do sarau a rainha guinevere uma irlandesinha com duas tranças negras e os olhos verdes como os prados de rim séria e fria envolta na pesada capa de setinha azul conservava-se no meio de um sofá imóvel com um sorriso que lhe punha uma covinha no queixo indiferente aos madrigais insensível às proezas dos cavaleiros e sempre de olhos baixos ou por ela os bardos firam as arpas ou por ela se batam os vassalos junto ao mar de Cornwall um escudeiro anunciou o lanche tocando uma buzina de prata tal qual como em Carleon e pelo corredor aos pares toda a corte seguiu a sala de jantar o rei Arthur que levava pela mão com uma grande graça solene a linda rainha guinevere depois mas não sem alguma confusão em que necessariamente as mamães tiveram de ser enérgicas com os cavaleiros ficou completa a távola redonda ornada de baixelas e flores e nada faltava do que mandam as poéticas crônicas ao fundo da mesa na sua cadeira esculpida pelos gênios lá se achava o velho feiticeiro Merlino a quem a governante para ele comer com limpeza a sua sopa tirar as barbas proféticas não havia um javali assado sobre um prato de ouro apenas um modesto roast beef mas o rei Arthur levantava o seu copo de água misturada com uma gota de bordô com a nobreza com que o outro há tantos centos anos e naquela mesma colina erguia a taça de hidromel em dias de vitória de resto a sala com o seu teto de carvalho lavrado tinha o severo aparato doutras eras e através da janela lá estavam como nos versos da morte de Arthur as ruínas do castelo Tintadjall negro e triste junto ao mar de Cornwall a corte mostrava tanto apetite como a volta de uma batida aos lobos nos bosques que as vizinhavam o husk até as fadas devoravam Sir Gallaghan esse que possuía a força de mil porque o seu coração era virgem já por duas vezes reclamara pudim de batatas batendo furiosamente com o garfo sobre o seu murrião de prata posto ao lado da mesa entre os cristais fora preciso por causa de sua magnífica túnica de setim verde atar um guardanapo ao pescoço do cavaleiro Bors essa radiante flor de bravura cristã no meio de toda alegria o forte Percival incomodado com a sua armadura permanecia manso e corado com o ar de estar pensando como o outro Percival em se recolher ao mosteiro de Wick depois de repente e inexplicavelmente rolou abaixo da cadeira entornando todo o molho nos joelhos do intrigante Modred o mais violento cavaleiro da távola Modred despropositou e arrepelou os cabelos d'ouro de Percival a tia do herói acudiu assustada e então como o famoso Lancelote do lago se estava tornando turbulento foi arrancado da távola redonda ignomiosamente nos braços de um escudeiro aos berros depois depois do lanche a corte de el rei Arthur voltou ao sarau a regogizar-se com danças sarau delicioso havia dois monges extraordinários de buréis brancos tão pequenos e tão trópicos que as senhoras tinham de o segurar pelos braços nas quadrilhas e que queriam constantemente dançar mais joviais que os cavaleiros prontos a atirar-se sempre aos bracinhos das camponesas tocada de flores o puro sir gallahan já sem broquel e sem murrião galopava doidamente com uma ligeira fada chegada nessa manhã da bretanha das florestas de broussillon um bardo com coroa de folhas de carvalho enterrada até os olhos chorava por ter perdido a sua harpa havia também um príncipe do mar do norte um castelão de erim e o bravo cavaleiro bors que se tinham refugiado a um canto por detrás de um sofá onde sentados no chão continuavam na sua divertida merenda com bolos dando gritos quando as senhoras queriam pôr cobro àquela gula tão imprópria dos paladinos cristãos no corredor o pai bird teve de suster um rechonchudo abade que arregaçava as vestes sacerdotais e ia furioso sovar o intrigante cavaleiro modred e não foi possível realizar a parte mais picante da lenda fazendo com que lancelote do lago cortejasse guinevere o bravo lancelote bem diferente do outro parecia de coração duro e sem gosto pelo sorrir das damas terminou mesmo por ter uma hedionda perrice e caiu de joelhos da mamãe com duas grossas lágrimas nas pestanas e sua bela pena escarlate caída no chão como numa tarde de derrota cedo os bebês começaram a estar cansados eu mesmo no meio da festa tive de levar ao colo o venerável bispo de Blackburn com sua mitra e com seu rico báculo os doces olhinhos azuis fechavam-se de sono deitei-o no sofá junto da mais pequenina das rainhas de Wahala que já ali dormia sob véu negro com os cabelos douros soltos e o lírio do paraíso entre as mãozinhas cruzadas e o santo bispo candidamente adormeceu ao lado da mística rainha fim da sessão 17 gravado por Brianna sessão 18 de cartas de inglaterra de essa de queiroz esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Brianna cartas de inglaterra de essa de queiroz sessão 18 uma partida feita ao Times é ao mesmo tempo lamentável e picaresco o caso sucedido ao Times este nobre infólio diário que inspira orgulho a todo inglês sinceramente patriota e que aos olhos respeitosos do estrangeiro aparece como uma das mais fortes colunas da sociedade inglesa como a própria consciência da Inglaterra posta em letra redonda este augusto periódico que nunca desde a sua fundação citou o nome de um colega nem jamais se abaixou a uma controvérsia pelas mesmas razões de inflexível etiqueta que vedariam a Luís XIV argumentar com Colbert esta austera gazeta que preferiria despedaçar as suas magníficas máquinas a consentir que elas imprimissem um bom mote uma pilhéria uma linda bagatela ou uma jovial anedota este papel tão pudico que evita o nome de Zola como uma indecência o Times enfim o venerando Times foi ultimamente vítima de uma dessas partidas como nós dizemos facésse as em ação como dizem os americanos que são ao mesmo tempo nefandas e patuscas que nos abrasam a face de indignação e nos arrancam aos lábios um sorriso que nos fazem vituperar publicamente o farsante e saborear secretamente a farsa como se víssemos um rabo de papel pregado ao manto del rei ou sobre os cabelos em caracóis da imagem do senhor dos passos um chapéu alto todas as pessoas que têm folheado esses vastos lençóis de matéria impressa que constitui um número do Times sabem que a quinta página é ordinariamente destinada à publicação dos discursos pronunciados por homens eminentes da política da literatura da ciência da arte em meetings comícios banquetes inaugurações conversaciones em todos esses ajuntamentos de ladies and gentlemen onde a Inglaterra dá vazão ao seu tumultuoso fluxo labial o Times é famoso por estas reproduções não são resumos nem extratos são as arengas palavra a palavra especialmente taquigrafadas para o Times por um pessoal experimentado com as interrupções corretamente transladadas os murmúrios religiosamente marcados sem que lhes falte um meus senhores sem que ficasse perdido um ó ou um ah e revistas esmiuçadas zeladas como se tivessem caído dos lábios de Sócrates ou de Cristo pregando outro evangelho este simples serviço custa por ano ao Times milhares de libras mas dá-lhe a vantagem de ser ele a ata oficial do verbo público da Inglaterra todos os jornais da Europa assim o reconhecem quando se discute um discurso do senhor Gladstone uma conferência do professor Huxley ou uma prédica do arcebisto de Canterbury tem-se presente como texto sagrado o texto do Times um orador pode negar a incorreção de um adjetivo a violência de uma apóstrofe quando a apóstrofe ou o adjetivo tenham aparecido nos resumos rápidos de outro jornal nunca quando haja um aparecido nas colunas infalíveis do Times sabe-se a despesa o desvelo a minuciosidade empregada para obter a exatidão e essa exatidão nunca é contestada quando o senhor Gladstone na campanha eleitoral da Escócia soltou esta famosa invetiva contra o império do Hampsburg o protesto cortês do embaixador da Áustria era fundado em citações do Times um orador que querendo deixar um monumento sólido de sua arte publique os seus discursos em volumes colígeos do texto seguro do Times o Times tem aqui o valor de uma reprodução fotográfica insisto nisto para tornar mais vivo o horror da facécia há semanas Sir William Harcourt ministro do interior fez um discurso em Manchester discurso considerável muito anunciado muito esperado tocando todas as questões que inquietam agora a Inglaterra a anarquia da Irlanda o tratado do comércio com a França a intervenção no Egito a criação do governo municipal de Londres e outras coisas graves ainda esta arenga taquigrafada pelo pessoal do Times em Manchester telegrafada para os escritórios do Times em Londres foi composta lida pelos revisores revista pelo secretário de Sir William Harcourt verificada comprovada relida ainda e enfim definitivamente instalada em sua página e aqui se coloca a facésia mas é necessário primeiro para maior indignação e maior gozo conhecer Sir William Harcourt de todos os membros do ministério Gladstone Sir William é o mais austero já a sua aparência intimida grosso membrudo de ombros compactos com a face imperiosa pálida rapada Sir William tem as linhas solenes e marmórias do busto de um César e dentro desta forma romana habita um espírito rígido de doutrinário liberal em comparação com o marquês de Salisbury que é quadradamente feudal Sir William representa no governo a tradição a fórmula Whig é o contrapeso conservador deste ministério radical está ali como um bloco de granito constitucional para impedir que os outros ministros Chamberlain Sir Charles Delk os discípulos de Stuart Mill se adiantem muito pela grande estrada da revolução e tem por isso esta ampla solenidade de maneiras essa cadência pomposa de expressão de quem se honra em guardar as coisas supremas a coroa a igreja a aristocracia territorial os privilégios a integridade do império é um solene mesmo abutuado num paletó parece embrulhado numa toga é moroso maçudo incapaz de sorrir tem essa espécie de majestade oficial que faz que faz lembrar ao mesmo tempo guisou e um elefante e quando a gente o contempla no parlamento grave ríspido vestido de negro não pode conceber nas atitudes triviais da vida fumando um cigarro num sofá com uma perna por cima da outra muito menos de joelhos com uma linda mão de mulher entre as suas murmurando coisas ternas e tontas e é isto que torna atroz e deliciosa a facécia o discurso solene deste solene estadista estava pois paginado pronto para passar as máquinas quando aproveitando o momento em que a polícia interior dos escritórios do times casualmente afrouxar a vigilância alguém um monstro um celerado sutilmente pé ante pé foi ao discurso arrancou-lhe dez ou doze linhas e substituiu-as por outras compostas de antemão pérfida e habilmente compostas e que linhas meu Deus como posso eu conservando-me casto explicá-la aos leitores da gazeta de notícias essas linhas intercaladas no severo discurso do severo ministro eram tremo em dizê-lo eram linhas eróticas era um grito convulsivo de desordenada lubricidade era o ruído de uma besta agitada por todas as fúrias de Vênus era como este rouco e seco bramar dos veados nos bosques sob a calma do estio era a balbuciação ébria dos faunos da fábula do Deus Príapo dos sátiros caprinos que vagueavam pelos pendores sagrados do monte olimpo ululando trincando a brancura dos lírios violando o coração das rosas arremessando-se com pulos ferozes de bodes ao entreverem entre as ramagens dos oumos as claras ninfas nas águas era tudo isso e era ainda mais e para requinte da facécia isto não destoava não chocava aparecendo bruscamente e sem ligação como um monturo imundo entre rosas flores de retórica não tinha sido encaixado com uma habilidade diabólica Sir William Harcourt estava acusando os conservadores de afetarem uma patriótica melancolia em presença dos supostos perigos que o regime liberal correm os grandes princípios da ordem monárquica a integridade da mesma Inglaterra e aqui perguntava-lhes naturalmente num natural movimento de oratória porque são esses gemidos porque é esta exageração de tristeza pública decerto a questão da Irlanda e do Egito são graves mas o governo de sua majestade sabe que as soluções proveitosas e gloriosas não tardarão nós estamos tranquilos eu por mim sinto-me na disposição de quem depois de cumprir um dever oficial tem para o recompensar o sorriso sereno e aprovador da consciência etc etc e justamente aqui as linhas perversas entravam naturalmente traçadas desenvolvendo mais esta afirmação de contentamento íntimo mostrando a exuberância de um espírito de um ministro galhofeiro que em presença do glorioso estado da coisa pública admite que o regozijo da nação tome a forma excêntrica mas justificável uma tremenda bambochata de um regabofe de estalar tudo ser william prosseguia compreendem bem que eu dou só expressões aproximativas e atenuadas traduzir a letra o que apareceu publicado no times seria arruinar para sempre os créditos da gazeta de notícias ser william prosseguia eu por mim estou contente acho-me até capaz de uma bela folia porque não nos daremos com efeito a uma rica patuscada com vinhaça e mulherinhas ó as mulherinhas senhoras que me escutais arremessais chapéus e vestidos e toca a pandegar e a bater um rico batuque evoé vivo deboche olé champanhe abracemo-nos deliremos isto é só para dar ideia o que se lia no times tinha outra crueza de expressão outro arranque de orgia imaginem o efeito ao outro dia quando milhares de números do times contendo esta abominação penetraram nesses recatados interiores ingleses onde segundo dizem aqui habita o tipo superior da família cristã o times o mais caro dos jornais é a folha querida da aristocracia da alta burguesia da grande finança não se compreende um gentleman inglês de padrão clássico sem ter logo pela manhã percorrido conscienciosamente o seu times é como o coração mesmo da inglaterra que ele sente um momento entre as suas mãos e verifica cada dia com orgulho um acréscimo de força uma pulsação maior de vitalidade ordinariamente é ao almoço que se leu o times e nesta manhã vendo-se na quarta página em letras grossas o discurso de Sir William Harcourt em Manchester corria-se naturalmente a ele com curiosidade já pelo interesse nacional já pela simpatia que inspira Sir William o seu nome histórico a sólida pureza dos seus princípios a sua alta posição imaginem-se então as cenas aqui é uma velha e devota duquesa cheia de entusiasmo pelas questões sociais que se aconchega na sua rica poltrona de tapeçaria para melhor saborear a nobre oratória de Sir William e que de repente estaca em caro times limpa as lunetas imaginando ter lido mal torna a percorrer o período passa a mão trêmula pela face procura ansiosamente o seu frasco de sais volta ainda a verificar se a não enleia uma alucinação e arremessando enfim para longe a gazeta imunda sai da sala a passos ofendidos pensando consigo que são esses os resultados de um século de democracia de materialismo e de libertinagem além é um casal de noivos que aninhados no mesmo sofá ao pé do fogão com os braços entrelaçados percorrem o times menos para saber da questão no Egito do que para ler o Comte Rendu de outros casamentos elegantes ou as notícias de Paris onde tencionam ir findar sua lua de mel mas encontram o discurso de Sir William dão-lhe um olhar distraído quando de repente lhe salta dentre as linhas o jorro imundo das apóstrofes eróticas noutra casa é uma fresca e loura criaturinha de dezoito primaveras puro lírio doméstico que faz a leitura do times a um velho tio general tolhido de gota relíquia veneranda das guerras peninsulares o velho escuta pouco atento a política do dia que detesta mas muito ao encanto daquela voz doiro ao seu lado de repente porém o pobre anjo gagueja para face da cor de uma rosa treme a sua vergonha é tal que lhe saltam as lágrimas dos olhos e foge deixando o imundo times nas mãos do general assombrado ou então caso pior a doce rapariga na sua candura de flor de estufa não compreende imagina que aquilo é política continua a ler com sua voz doido e o venerável tio ouve de repente sair dos lábios de botão de rosa feito só para murmurar o que há de mais casto na música de Weber um enxurro torpe de babugens lúbricas é medonho e uma feição curiosa do incidente é que este negro atentado só foi descoberto nos escritórios do Times às onze horas da manhã isto é quando o jornal já estava distribuindo em Londres levado pelos trens da madrugada para toda a província e pela mala de Dover para toda a Europa a administração do Times telegrafou logo a todos os agentes do mundo para suspender a distribuição e comprar por todo o preço os torpes números já espalhados só estes telegramas custaram perto de dois contos de réis mas o melhor é que apenas se soube a história da catástrofe e que o Times comprava por todo o preço o número maldito esse número tornou-se logo um valor um papel de crédito base de especulação com cotações no mercado iguais se não superiores aos fundos de muita nação civilizada eu sei de um restaurante que toma regularmente quatro números do Times e que vendeu os seus exemplares imundos a duas libras cada um realizaram-se porém ganhos maiores o Times não regateia paga e até hoje disse que em comprar essa fatal edição tem gasto já perto de 40 contos o autor da facécia se não descobriu é sem dúvida um monstro e seriamente merece a tremenda sentença com que de certo os tribunais ingleses o demoliriam se ele aparecesse mas por outro lado considerando que 40 contos são apenas uma soma mínima para a fortuna do Times e que esta gazeta austera leva o seu pedantismo e sua empolada pruderi assustar como obscena a menção sequer dos livros de Zola e de outros realistas eu não posso deixar de pensar com laivos de regozijo que a providência tem armas oblíquas e terríveis nunca de certo desde a invenção da imprensa aconteceu um jornal publicar na sua melhor páginas em letra saliente doze linhas imundas de desbragada obscenidade e ser o Times o primeiro que o fez o Times o mais pesado mais moroso mais solene mais pedagógico mais reverente de todos os jornais que tem existido desde a invenção da imprensa é digam o que disserem divertido e terminando peço às almas caritativas e justas uma boa risada à custa do Times fim da sessão dezoito fim de cartas de Inglaterra de essa de Queiroz do Times do Times Obrigado.